Boa noite Bem-vindas, bem-vindos Estamos aqui para mais um ITK Comenta Para aqueles que estão vindo pela primeira vez ITK Comenta é um quadro que nós temos semanalmente Onde nós respondemos algumas perguntas, batemos um papo Aqui o nosso encontro informal das terças-feiras Vá ocupando o seu espaço E aí, Carlos? Boa noite, boa noite Tudo bom, meu querido? Boa noite a todos Bem, querido Que cheira é essa aí? É chuva ou você está fritando alguma coisa? Não, é o computador que está fazendo barulho Entendi Boa noite Bem-vindos Bem-vindos Bem-vindas Pronto Vou ajeitar aqui Boa noite Boa noite Sempre uma alegria estar aqui com vocês Pronto Pronto Deixa eu pegar as coisas Tem um escuro aqui, não sei como que eu vou fazer Acho que melhorou Sinto uma tristeza e não sei como me ajudar mais Como vocês lidam com a tristeza E como atendem estando tristes Tristeza faz parte É um sentimento Básico É um dos quatro sentimentos básicos Ele é básico justamente porque todo mundo aqui sente tristeza em algum momento Primeiro ponto que eu acho importante você reconhecer É que a energia da tristeza é uma energia muito baixa Ou seja, geralmente quando a gente sente tristeza A gente tem uma tendência a querer se recolher Encolher, ficar mais parado Sem ter muita ação Eu não sei se alguns de vocês aqui estavam na live Que eu comentei No último ciclo que eu participei de meditação Que eu comecei a live falando justamente Que foi um dia que eu recebi Três notícias de morte Muito próximas Assim, uma da outra Então, na noite Eu recebi a notícia da morte do Abílio De manhã, um cliente meu Mandou mensagem que o pai tinha morrido E logo em seguida Quando a minha funcionária chegou em casa Ela chegou e falou Que a mãe tinha acabado de ser transferida para a UTI Porque estava precisando de ser entubada Enfim Então, foi uma pancada Assim, em menos de 12 horas E depois daquilo ali Eu fiquei bem para baixo Tem uma frase que a Carla fala muito Eu até falei ontem Essa frase para o pessoal da reunião de acolhida Fazer o que precisa ser feito Em alguns momentos A gente não vai estar no estado Talvez ideal Para determinada situação Seja, ah, estou super alegre Estou super triste Estou com raiva Estou com medo Não importa Mas se eu tenho consciência Daquilo que eu preciso fazer Eu faço independente Do que eu estou sentindo E aí Talvez Eu falando isso Algumas pessoas falam assim Nossa, mas eu vou passar por cima de mim Vou passar por cima Vou me desrespeitar Eu não encaro isso como um desrespeito Entende? Eu encaro isso como uma questão que Sim, nós temos sentimentos Que variam Talvez ao longo do dia Talvez ao longo da semana Ninguém vai estar o tempo inteiro Num estado leve Maravilhoso Em paz Conectado E A gente foca naquilo que precisa ser feito Vou compartilhar algo muito real Que eu estou vivendo hoje Tá? Eu tive até que me policiar Porque eu quase entrei aqui Para essa live Achando que eu ia fazer uma reunião Com os dois De um monte de coisa Eu quero já vomitar Que eu estou por aqui Com o DPP Que vai acontecer Não Com o DPP Que vai acontecer No sábado É um curso Que envolve uma logística Enorme A gente está por trás Dessa logística É lógico A gente coloca a mão na massa E eu acabei de receber Agora Faltando dois minutos Para eu entrar Para a live Um áudio Que eu entrei Num estado de raiva Enorme Agora Vai adiantar Eu vomitar essa raiva Eu xingar Não Eu preciso fazer essa live De alguma forma Certo? É um compromisso que eu tenho Agora Estou puto Mas estou aqui Estou fazendo a live E quando terminar a live Vou desligar E vou resolver É o que eu tenho que resolver Então É muito nesse sentido Que eu falo Você precisa Lógico Primeiro Reconhecer e validar Que você sente Essa tristeza Mas ao mesmo tempo Você precisa ter foco Naquilo que você precisa fazer E se naquele momento Que você precisa fazer É sei lá Ir trabalhar Pegar seu filho na escola Não sei o que você tem que fazer Mas Estou triste Mas faço o que eu tenho que fazer Não é deixar a tristeza Te paralisar Entende? Isso a gente fala muito Porque geralmente As pessoas têm essa tendência Estou triste Ah, então não faço mais nada Ah, estou com raiva Agora vou chutar o pau da barraca Vou gritar com todo mundo Não vou fazer nada Não É saber que tem horas dessas De fazer cada coisa Entende? E está tudo certo Agora Reconhecer e validar O que você também está sentindo Isso é muito importante Vai sobrar pra gente É, querida Sorte que nós estamos À distância, né? Então Mas eu vou chegar em casa Daqui a pouco Mas até lá Até lá já respiramos bastante Vai dar tudo certo Muito bom Talvez seja importante Além de tudo isso Que o Rafa colocou muito bem Seja compreender Que a tristeza Não é algo disfuncional As pessoas têm uma tendência A olhar pra tristeza Como algo disfuncional Como Ah, tem alguma coisa errada Aqui que eu estou sentindo tristeza E veja Todos nós sentimos tristeza Agora É muito importante compreender Que há uma diferença Entre sentir tristeza E não sair do quarto A quatro dias Não querer tomar banho Não ir trabalhar Não escovar os dentes Não se alimentar Interromper a atividade física São coisas diferentes Então Quando a gente Entra nessa percepção A gente compreende Que a tristeza Ela tem um objetivo Dentro de nós A tristeza nos leva Para um lugar Mais introspectivo De reflexão De reavaliar Muitas coisas De dizer Poxa Será que isso é assim mesmo Será que poderia ter feito De outra forma Então a tristeza É nossa aliada Nesse movimento Então a primeira coisa É Dê espaço Para a tristeza Permita-se sentir A tristeza Feito isso Compreenda Que uma coisa É sentir a tristeza Outra coisa É o que você faz Com isso E aí a gente pode Complementar Com a sua própria pergunta Como é que a gente faz Quando está triste E precisa atender Ou quando está com raiva Que precisa entrar Para o My Life Primeiro a gente Dá espaço para isso Para isso que a gente Está se sentindo E aí a gente escolhe O que fazer E as possibilidades São diversas Não existe receita Nada é escrito em pedra Suponhamos então Que eu recebi Uma notícia Muito triste Antes de atender Se aquilo for Muito para mim Eu vou Iniciar a sessão E eu vou dizer Eu acabei de receber Uma notícia Isso está sendo Muito para mim Hoje eu não posso Seguir com a sessão Não seria justo Comigo E não seria justo Com você Então vamos Marcar para outro dia É só uma possibilidade Senti a tristeza Aquela é minha E dessa eu dou conta Então eu vou dizer Para mim Essa tristeza é minha Agora é o momento Do cliente Então eu vou olhar Para isso Assim que acabar Ou no final do dia Ou na minha terapia Então eu sinto Tem um lugar aqui E eu digo Daqui a pouco eu olho Isso é acolher o sentimento É acolher o sentimento E dizer O que nós vamos fazer Nesse momento Como o Rafa Deu exemplo agora Tem uma raiva Muito grande E ele poderia ter escolhido Não fazer a live Ele poderia ter dito Isso é muito Para mim Agora eu não vou dar conta Eu faria o museu E a Carlota aqui Assim é Não Eu dou conta Estou com raiva Estou bravo E vou agora Vou fazer a live Inclusive uso esse episódio Como algo didático Para mostrar que A vida real é assim E pronto E daqui a pouco Nós vamos em frente Para o próximo movimento Então É a distinção Entre o que eu estou sentindo E o que eu escolho fazer com isso E talvez o seu exercício Possa ser Ok O que você escolhe fazer Com essa tristeza Mesmo com essa tristeza Então eu vou olhar para isso De uma outra forma Está difícil de lidar com isso Então eu preciso de outro recurso Preciso de ajuda Preciso mudar esse movimento Para que de alguma forma Eu consiga administrar isso Que está muito grande para mim Muito bom Perfeito O que os meninos falaram E eu complemento Só que Os quatro sentimentos básicos Que a gente fala E que é A sustentação Do líder training Que nós trabalhamos São esses quatro sentimentos básicos Medo Tristeza Raiva E alegria Tirando a alegria Que é muito fácil A gente lidar Administrar E navegar Pelos sentimentos Pelas emoções De alegria Medo Tristeza E raiva Você pode Estar contra elas Ou estar Em paz Com isso O importante É o que os meninos falaram Primeiro Reconhecer Reconhecer E dar o espaço Porque o que acontece É que muitas vezes A gente quer brigar Com isso Vou fingir Que não está acontecendo Vou fingir Que não é comigo Vou passar por cima disso Eu vou virar a página Isso não funciona Nós nunca vimos isso funcionar Eu pelo menos Nunca vi isso funcionar Então primeiro É dar um espaço E reconhecer E em seguida De dar esse espaço E reconhecer Veja Você falou exatamente Especificamente Da tristeza Quantas coisas Eu também Levo para a raiva Que é muito Impulsionadora Como a tristeza E um pouco E um pouco até Para o medo Mas vou pegar Tristeza Especificamente Quantas coisas Você já transformou Na sua vida Através da tristeza Quantos insights Você já teve Sabe por que A gente é muito Conosco É algo Que é algo Volta para Fica com você Um pouquinho Se permita Você vai tirar Um proveito E uma frase Que desde que eu ouvi Não é minha Do Tiago Brunet Mas que faz muito sentido Eu tenho falado Ela muito é A vida não é do jeito Que você quer Não é do jeito Que nós queremos A vida é do jeito Que dá certo E às vezes O jeito que dá certo Me entristece Porque eu ainda não sei Que aquele jeito Vai me levar Para um outro lugar Que vai ser bom Que vai ser melhor Que vai dar certo Então eu fico frustrada E me entristeço Espreme o seu caldinho Espreme A que que eu posso tirar disso? Bom? Muito bem Como não desanimar Neste longo caminho De autoconhecimento? Eu te diria que A primeira coisa É você entender Que estar em um caminho De autoconhecimento Não significa Estar animado Né? Perdão O desânimo faz parte É muito Muito bem Muito relacionado Ao que a gente Falou agora Nessa última questão Ninguém aqui Vai estar Todos os dias Super animado Super disposto Com garra total Força total Esses sentimentos Básicos Eles vão sim Oscilar Né? E vão ter dias Que a gente vai acordar Se sentindo um lixo Não querendo sair da cama Mas De novo Eu entendo Que isso É um movimento E faz aquilo Que precisa ser feito No Leader Train A gente trabalha muito Com uma É uma Das linhas Né? Das possíveis teorias Mas que são os estados Duas coisas que eu quero Acham Que o desânimo É algo que não pode Fazer parte Na vida A gente tem que estar Sempre feliz Sempre animado Sempre entusiasmado É só a Carlota Que acorda assim Entende? Estou brincando Mas por que eu estou dizendo isso? Porque há um conceito Inclusive muito discutido hoje Imagino que muitos de vocês Tenham já ouvido falar sobre isso Que é a positividade tóxica É o movimento de que eu sempre tenho que estar Feliz, satisfeito, disposto, alegre, animado Isto é uma distorção Isto nos leva para lugares profundos De ansiedade E invalidação das próprias emoções Isto nos leva a dizermos Isto daqui que eu estou sentindo Não tem espaço aqui dentro de mim Isto é um perigo Isto é um perigo Então a gente pode Dentro do caminho do autoconhecimento Dizer Cara, hoje eu estou de saco cheio disso aqui Não aguento mais Este negócio de autoconhecimento Está bom E daqui a pouco passa Porque tudo passa Tudo passa Essa é a efemeridade dos nossos movimentos As emoções, elas são assim também Pronto, passou Por que eu estava desanimado? Por que isso aconteceu? O que eu aprendi com isso? É o caldinho Tira o caldinho disso E seguimos em frente Eu dou um exemplo Na semana passada E o Rafa A gente teve um momento De desinteligência Que foi muito difícil para nós Que acontece em todos os relacionamentos Imagino eu E aí eu pensei assim Eu falei Poxa, nós estamos há tanto tempo juntos Nós escorregamos de novo Num negócio desse aqui Cara, desse tamanho Eu fiquei desanimado Aí eu falei Poxa Ok E passa Aí eu disse Bom Nesses anos todos O que nós aprendemos? O que nos levou a esse momento aqui De desinteligência? Ah, foi isso Foi isso O que eu poderia ter feito de diferente? Poderia ter feito isso Poderia ter feito aquilo Pronto Tiramos o caldinho Seguimos Em frente Aí passa o desânimo Aí a gente começa Nossa, que coisa maravilhosa Olha como isso é bom Assim é o relacionamento Então Permita-se Sentir-se Desanimado Tá tudo bem Faz parte do canal Agora Se isso é motivo Para você interromper O seu processo Então Interrompa E perceba como fica a sua vida Sem o seu processo De autoconhecimento Ah, tô enjoei Desanimei do autoconhecimento Tá tudo bom Então para de fazer E perceba como você se sente Pode ser que você se sinta melhor Pode ser que você se sinta pior E aí esse novo lugar Te permite tomar uma nova decisão Permita-se sentir O que você está sentindo Com um pouco menos de julgamento E de autocrítica Que muitas vezes nos tolhe Eu não posso sentir isso Eu não posso viver aquilo Muito bom Isso é muito importante Essa questão da Positividade tóxica Como se tudo agora tem que ser assim Eu vou dar um exemplo aqui para vocês Há 12 dias atrás Eu precisei fazer uma biópsia Então quando eu fui para a clínica Eu voltei muito, muito, muito chateada E geralmente eu não gosto de contaminar a família Porque é quem eu preciso Quando eu preciso Que é que o caldo Eu preciso de retirar um caldo Eu te retiro com o apoio da família Então eu voltei muito chateada E eu me fechei E desanimada A palavra era desanimada E eu me fechei um pouco no quarto E fui chorar Eu fechei tudo Deitei E fiquei ali A sensação que eu tinha Era de um extremo cansaço Era um extremo cansaço Cansaço de já ter tido Duas situações anteriores De diagnósticos difíceis e tal E eu falei Poxa, mas o terceiro Não vai ser possível O que eu fiz naquele momento? Eu me recolhi Me permiti ficar desanimada Eu não quis fazer nada Me fechei no quarto Não quis conversar nem com a Dasha Nem com a Júlia Que estava em casa Eu falei Eu só quero ficar um pouquinho aqui E nada mais Dei o tempo que eu precisava Para mim mesma Recuperei as minhas forças E aí assumi o meu lugar de adulta E mesmo sem estar pulando de alegria Retomei aquilo Mas eu me dei o tempo que eu precisava Por que eu quero falar isso aqui com vocês? Porque é muito importante a gente saber Que a vida não é um conto de Hollywood O tempo inteiro Um filminho De essas comédias românticas Que está sempre tudo bem Está sempre tudo bem Está sempre tudo bem Nós também E várias outras pessoas Que às vezes vocês olham E falam assim Poxa, são tão equilibrados Nós também temos os nossos momentos De desequilíbrio Então eu me recolhi Fiquei o tempo que eu precisei Saí Levantei Levantei a cabeça e fui Aí agora Na quinta-feira Da semana passada Antes de nós irmos Para o Líder Train 2 Saiu o resultado da minha biópsia E a minha biópsia Deu benigna Então de novo eu chorei Eu chorei muito Eu fiquei muito emocionada Eu chorei muito E o Tadashi falou comigo assim Um resultado no seu benigno Das duas situações Não é benigno Eu falei E por que você está chorando agora? Você está cansada? Eu falei assim Não, agora eu estou chorando De tanta alegria Porque eu estava cansada De pensar que podia ser mal Mas agora é de tanta alegria Então assim Também me dê aquele momento De emoção E seguir a vida Então quando você fala assim Como não desanimar De ser longo A vida é longa As coisas são longas Os desafios Às vezes parecem longos A felicidade Às vezes parece distante Gente, dê o tempo que precisa Se nesse momento Você precisa descansar Descansa Se nesse momento Você precisa se entristecer Sinta-se entristeça Se nesse momento Eu preciso me isolar Não, eu quero ficar sozinha Lidando com isso sozinha Porque eu estou cansada Eu quero ir lá Se permita E está tudo certo Só quando nós podemos permitir A nós mesmos Viver a tristeza Viver a alegria Viver o medo Viver a ansiedade Nós conseguimos permitir Que o outro também viva E isso é fundamental Para as relações Só quando eu consigo permitir A mim mesma Lidar com medo Com a minha tristeza Com o meu cansaço Com a minha insegurança Eu estou pronta Para permitir Que o outro também viva E você precisa permitir Que o outro tenha esses momentos Então comece com você Se permita O caminho é longo É longo Eu estou disposta agora Amanhã eu estou cansada Eu paro Depois de amanhã eu retomo E a frase que o Rafael falou Que eu falo muito Eu vou repetir Quem faz só o que quer é criança Adulto faz o que precisa ser feito Talvez o que precisa ser feito Muito bem E para eu não Surtar de raiva A gente vai só Fazer mais uma pergunta Porque a outra é uma bíblia E eu preciso Ir para a casa deles Até o Antes da meditação Que a Carla vai entrar Às oito Também para falar com eles Então Só para encerrar A última pergunta Que é uma pergunta mais simples Constelação familiar É individual? É A Carla No caso Faz individual Pode ser em grupo Tem momentos em grupo também Mas Hoje No instituto A constelação que nós temos É com a Carla De forma individual Online ou presencial E tem o workshop A Força do Seu Lugar Que não é Um workshop De constelação familiar Mas é um workshop Que você vai olhar Para as leis Da constelação Vão ter exercícios Sistêmicos Mas você não vai levar Um tema para ser constelado Então Hoje nós temos Essas oportunidades De constelação Ok? Carla Com você Esse é o seu Tema Principal Já está respondido As constelações Podem ser individuais E podem ser em grupos Hoje eu não estou fazendo grupo Neste momento No ITK Não tem grupo Eu não estou fazendo grupo Neste momento Eu faço individual E faço o workshop A Força do Seu Lugar Mas o Rafael respondeu Está muito bem respondido E nós vamos encerrar aqui Porque eu tenho que fazer A meditação das oito E antes que o menino surte Que ele precisa vir aqui Mas venham para a meditação Das oito Porque vai ter tudo Eu vou trabalhar algo Em cima de que De todos esses sentimentos Tristeza Ansiedade Vem às oito Tá bom? Tchau pessoal Vou fazer aqui uma respiração Antes do Rafael chegar Beijo Tchau Tchau